Amizade com o ex funciona? Estes dias eu vi uma mulher falando que não tem nada demais ter amizade com o ex, que ela tem contato com todos os ex dela e que inclusive um ainda frequenta a casa dela e ela já até discutiu com o atual sobre essa amizade, mas que ela não vai descontinuar por ser antiga. Entenda uma coisa, não há necessidade de ter amizade com o ex, uma coisa não alimentar ressentimentos ou ter um contato necessário se há filhos, mas você precisa sim manter distância e indiferença, ainda mais se você já está em outro relacionamento. Se existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, por que você escolheria justamente o seu ex para ser o seu amigo? Olha, talvez você não concorde comigo, mas essa é uma das piores besteiras que se pode fazer. O seu melhor amigo deve ser o seu companheiro e a melhor amiga dele deve ser você. Se a amizade com o seu ex realmente funcionasse, vocês não teriam terminado e ainda mais ficar colocando dentro de casa? Isso é um desrespeito com a pessoa que você está. E você sabe disso. Ah, mas você está despertando gatilhos de insegurança na cabeça das pessoas e generalizando casos isolados. Insistir que isso funciona é que mantém a insegurança e não o contrário. Manter amizade com o ex só diz que você não sabe de fato encerrar ciclos, necessita da presença dele ali, não consegue se libertar do passado. Porque o teu cérebro automaticamente te manda lembranças de vocês dois e uma hora essas lembranças serão compartilhadas. Você não tem a mínima consideração pelo seu relacionamento atual e você insiste em manter contato com uma pessoa que você já esteve na cama por várias vezes. Se fosse o contrário, você provavelmente surtaria. Aprenda uma coisa que não caminhou até aqui com você é porque não se encaixou no seu caminho. Desista disso. Insistir certamente fará dessa situação a pedra que você irá tropeçar. Agora escreve aqui nos comentários pra você. Existe amizade com o ex? Isso funciona?